Sim rapaziada, o Manoelba tá no kawaii, então não perde tempo, baixa aqui no primeiro link na descrição e me segue lá Porque lá eu vou trazer muitos conteúdos bacanas, como PES, FIFA e outros games no geral Eu vou trazer também as mesmas informações que vocês veem aqui no canal, só que lá vocês viram em menos de um minuto Então vai lá e me segue, me manda o print lá no meu direct do Instagram, porque além de você ganhar dinheiro Eu vou pegar todos vocês e colocar o nosso grupo do WhatsApp, cara, então vai lá mano, vale muito a pena, me segue lá E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês, o vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2022 aqui no canal Rapaziada, dessa vez nós iremos clarecer uma dúvida que muitas pessoas têm Porque há tempos atrás nós trouxemos um vídeo falando sobre a possibilidade do PES 2022 ser de graça, ser gratuito E muitas pessoas estão perguntando se essa informação realmente procede E eu perguntei já qual é a opinião de vocês, o que vocês acham que seria a melhor economia fazer Então eu vou dar todos os detalhes para vocês No vídeo de hoje eu estou lembrando, já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo de PES e FIFA do que sairá nos próximos dias E vamos sem perder tempo galera, bora para o vídeo Bom rapaziada, muitos de vocês se recordam, quem está comentando todos os vídeos aqui do canal Está ligado o que está acontecendo né galera Basicamente aqui, só para quem não está ligado do assunto Saiu informação que a Ana Galvani disponibilizou algumas semanas atrás Falando que o PES 2022 para a antiga geração seria sim Season Update Então ele seria mais uma vez uma atualização de temporada Onde não iria incluir muitas novidades a não ser as atualizações de elencos, os uniformes e assim por diante né galera Agora a questão de gameplay gráfico, tudo prosseguiria a mesma coisa assim como foi o PES 2021 quando foi lançado né galera E é claro, a propósito disso, surgiu também a informação de que o jogo seria gratuito para a antiga geração né galera Lembrando que eu estou me referindo a PS4 e Xbox One A galera do PS5 e Xbox Series X ou Series S irá receber um jogo genuinamente de nova geração E é claro, também terá que pagar por isso, obviamente né rapaziada Mas para a antiga geração surgiu a informação que ele será por mais um ano um Season Update E será gratuito por esse ano né galera Só que saiu outra informação também na semana seguinte Que a própria Epic Games desenvolvedora da Unreal confirmou que a Unreal Engine 5 A mesma engine utilizada no PES da nova geração também será compatível com a antiga Com o PS4 e Xbox One E levantamos a hipótese de que talvez a Academy poderia repensar os seus conceitos Repensar o seu planejamento que é ao invés de lançar um Season Update gratuito Lançar um game com boas novidades né rapaziada Isso nós conversamos lá e eu lancei uma votação aqui no canal Aqui na aba comunidade E muitos de vocês também concordam comigo né galera Dos 1600 votos que tivemos 73% das pessoas preferem sim pagar por um jogo que venha com melhorias E apenas 27% preferem sim um jogo sem mudanças Do que se trata um Season Update E não pagar nada por isso E eu acho sim que é o essencial a se fazer né galera O que temos até o momento é claro A informação mais verídica que temos até o momento Quem tem mais veracidade Que mais procede É que sim até o momento o planejamento da Konami é esse É dar foco total para a nova geração E para a antiga geração novamente manter o Season Update E não cobrar por isso tá galera E sim é isso que nós temos até o momento Lembrando Não é informação oficial Não é informação confirmada Porque nada temos de confirmada até então no PES 21 Mas essa informação se tem muito fundamento né galera E parece que é o que vai acontecer Que o PES 22 para a antiga geração Será assim novamente um Season Update Só que a Konami não irá cobrar por isso né galera Será a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Do 21 é claro Com os novos uniformes Com os times atualizados Modo carreira Master League Master League Será a mesma coisa E sim galera Será um jogo gratuito Mas será que não vale a pena A Konami repensar um pouco mais sobre isso Porque esse vídeo é um exemplo E essa votação também que eu mostrei para vocês Também é um exemplo Muitas pessoas preferem pagar Principalmente as pessoas que vão continuar na antiga geração Preferem pagar por um jogo E sim receber melhorias Receber novidades Como eu falei para vocês É claro a Konami Porque a equipe deles é menor Recursos financeiros também são menores Do que em consideração a EA Sports por exemplo Então se eles focassem na antiga geração A nova geração também ficaria capada Isso vocês sabem muito bem O que aconteceu lá em 2014 né galera Mas será que não seria interessante eles aumentarem E ampliarem um pouco mais a sua equipe Claro com a pandemia Tudo se dificultou ainda mais Inclusive a produção do game Isso talvez tenha assim Pesado no planejamento da Konami Para não dar atenção para a antiga geração Mas será que não seria interessante Eles ampliarem o seu número de funcionários E poder se incluir pelo menos poucas melhorias Para a antiga geração E não manter novamente Para uma versão Season Update Pesado no planejamento da Konami Pesado no planejamento da Konami Pesado no planejamento da Konami Vendeu até que bem Bem né galera Devido ao preço é claro O jogo veio custando 150 reais novamente E eu pensei Cara seria muito interessante Se a Konami continuasse com o jogo A custar 150 reais Para a antiga geração E incluísse melhorias E até colocasse Pelo menos o novo motor gráfico Né rapaziada Eles não precisam colocar melhorias Nos modos de jogo Até porque isso daí Seria muito trabalho A ser executado Mas pelo menos colocasse A nova engine no game Né rapaziada E desse aquela balanceada de leve Com que o jogo não ficasse bugado Não ficasse travado E ficasse bem jogável Que é algo que sim A própria Unreal Engine Já proporciona automaticamente Né rapaziada Então acho sim Que seria muito interessante A Konami fizesse isso Eu acredito que todos vocês Também acham Dessa forma né galera Mas é claro Esclarecendo a dúvida de muitos O que temos até o momento Sem que o jogo Será Season Update Será gratuito Mas eu estou fazendo esse vídeo Só para pesar Na consciência da Konami Né cara Porque vimos na votação E eu tenho certeza Que a maioria de vocês Também pensam assim É muito mais lucrativo Para a Konami E é muito mais interessante Para os fãs da comunidade Com que o jogo Venha com novidades Na antiga geração E seja cobrado por isso Né galera Porque como eu falei Para vocês No outro vídeo Que nós falamos sobre isso Não é interessante Para a Konami Porque pode ter certeza Vocês podem jogar Na caneta Que vai ser claro isso O público do Mobile Que é um jogo gratuito também E o público da antiga geração Que até o momento Que sabemos É que também será um jogo gratuito Será esmagadoramente Maior do que o público Da nova geração Né rapaziada Isso eu até posso garantir Para vocês Pelo menos aqui no Brasil Isso já é certeza Que vai acontecer Né rapaziada E será que é interessante Só cobrado apenas Por moedas do MyClub E lançar um jogo gratuitamente É realmente É bem relativo Né galera Eu sinceramente Eu acho que a Konami Poderia dar Uma atenção maior Porque é bem arriscado Como nós sempre discutimos A abandonar a antiga geração Dessa forma E tão prematuramente Né galera Eles já lançaram Um Season Update Na versão 21 Então tudo indica Assim que Isso deve permanecer Ao 22 Ao 23 Realmente não faria sentido Eles lançarem Um Season Update 2021 E já nos anos seguintes Eles pararem De lançar um Season Update E lançar sim Uma versão com novidades Para a antiga geração Mas sim né rapaziada Agora sim Que a Epic Games Confirmou Que esse novo motor gráfico Será compatível Com a antiga geração Será que não seria interessante Para a Konami também Dar aquela balanceada E incluir pelo menos Poucas melhorias Né rapaziada Exatamente Eu posso garantir para vocês Que seria muito mais lucrativo Para eles né galera E aí eu tenho certeza Que os fãs de PES Gostariam e curtiriam bem mais Né rapaziada Deixa aqui nos comentários A sua opinião Se você concorda Com o que eu estou falando Se você acha que é melhor De fato Ser um jogo gratuito E mais uma vez Mas sim galera O que temos até o momento De informação Muitas coisas estão saindo Diariamente Que vão se comprovando isso É que o jogo será Mais uma vez Season Update E sim rapaziada O jogo deve seguir Essa forma De um game gratuito É claro que assim Que o jogo for anunciado Os primeiros trailers Foram saindo Assim nós já temos Uma certeza maior Quanto a esse assunto Nós já saberemos de fato Do que se tratará Né rapaziada Então por isso que é importante Você se inscrever aqui no canal Porque já está chegando A época em que As informações começaram A pipocar E as primeiras informações Oficiais Começaram a sair Na internet E você conferirá tudo Aqui no canal Beleza? Bom rapaziada Eu ficando por aqui Deixa o seu gostei Se inscreve aqui no canal Até a próxima E falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.